Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fabi Corrêa, do time Somos Essenciais, líder do time Somos Essenciais, essa galera linda aí da Duterra. Eu sou engenheira de formação, hoje eu trabalho com aromaterapia e sou empresária no ramo de desenvolvimento pessoal. Sim, porque aqui a gente tá trabalhando sempre desenvolvimento pessoal. Quando eu ensino você a usar os seus olhos essenciais, você tá se desenvolvendo, cuidando da sua saúde, aprendendo a cuidar da sua saúde de uma forma mais espontânea, de uma forma mais precavida, porque a gente vai começar a trabalhar na prevenção. Então dá uma olhadinha nos vídeos sobre os olhos essenciais pra você poder aprender como aplicar esses olhos essenciais na prática, na prática, beleza? Então a gente vai trabalhar desenvolvimento pessoal pra você aprender melhor a cuidar de você mesmo. Mas a gente também pode trabalhar desenvolvimento pessoal de várias outras formas, pensando nas suas diferenças limitantes, pensando em como você pode fazer um bom planejamento financeiro, pensando em como que você pode eventualmente abrir um novo negócio, como eu fiz, que hoje em dia não tô mais na carreira de engenheira, sou full time trabalhando aqui e por conta disso eu quero saber de você o que você quer ver aqui no meu canal. Então deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui, o que troca você quer que a gente tenha e se você estiver aberta a conhecer uma nova oportunidade pra que você possa fazer o seu planejamento financeiro, pra que no futuro você não tenha problema em se aposentar, em dar uma relaxadinha e trabalhar talvez um pouquinho menos, se essa for a sua vontade, porque não levar essas gotas maravilhosas pra causar bem-estar nas pessoas que estão ao seu redor e com isso construir um negócio pra você também, ajudando a desenvolver outras pessoas, junto com o meu suporte, junto com as ferramentas que a gente tem muita coisa pra oferecer. Então vem comigo, aprender a usar os seus olhos essenciais, mas também vem comigo pra abrir a sua mente sobre um monte de outros assuntos de desenvolvimento pessoal que a gente vai cuidar aqui no meu canal. Um beijo, divirta-se e se você quiser, entra aqui embaixo nas minhas redes sociais pra você também me seguir no Instagram, pra você poder conhecer o meu site e tudo o que eu tenho a oferecer pra você, tá? Vai lá, se inscreve, marca o sininho pra você poder receber as novidades e eu vou adorar ler e responder os seus comentários. Beijo! Beijo!